Posso chamar o item de número 25, é o processo 48.500.11.75.2010-18. Pedido formulado pela emboaca, geração e comercialização de energia SA, de alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica emboaca, a qual teve energia elétrica negociada no leilão número 3 de 2009, Anel. O diretor relatou, o doutor Julião Coelho, de forma que há um pedido de sustentação oral, mas, tendo em vista que o processo encontra-se na fase de debate e votação, não foi acatado pelo diretor-geral. É só resgatar, então, o processo já foi, eu já li relatório e voto na reunião passada, houve uma questão pendente, que diz respeito ao único ponto em que reconhecido, que havia sido pleiteado aqui pela emboaca, quanto ao atraso na assinatura do contrato de energia de reserva. Está demonstrado nos autos que esse atraso é atribuível à CCE. Como a CCE atua por delegação da Anel, o que eu entendi é que isso caracterizaria excludente de responsabilidade. Então, reconheço 58 dias de atraso, na verdade, o atraso total foi de 68 dias, mas 10 dias já são os previstos para a prática desse tipo de ato. Então, descontando os 10 dias já previstos, ficou 58 dias de atraso na assinatura do CERC, atribuível à CCE, eu reconheço isso como excludente de responsabilidade. Na fase de votação, o doutor Romeu divergiu, o doutor Edivaldo acompanhou o meu voto, e o doutor Nelson divergiu. Ficou 2 a 2, cabe o voto de desempate quanto a esse ponto ao doutor André Pepitone. Doutor André, o voto Minerva, então, é seu nome do diretor-geral também. Bom, não participei da sessão anterior, não participei da sessão de debate, portanto, peço vista dos autos. Perfeito.